Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu tenho um anúncio muito especial para fazer para vocês. Bem, quem me segue lá no Instagram, Eu Jogo no Gol, viu que eu postei hoje uma foto anunciando uma parceria. E não é uma parceria qualquer pessoal, é com uma marca que eu admiro muito, que eu sou fã e que para mim é a melhor marca de luvas de goleiro, que é a Roche. Sim pessoal, a Roche Brasil resolveu apoiar o nosso canal e por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui para contar muitas novidades e vários benefícios para vocês. Eu estou muito feliz não apenas com o apoio que a Roche está me dando, mas principalmente com as coisas que a Roche vai proporcionar para vocês. Quais são essas vantagens? Todo mundo que comprar uma luva lá no site roche.com.br e utilizar o cupom de desconto, Eu Jogo no Gol, vai ganhar 10% de desconto. É legal pessoal, porque além de você ganhar o seu desconto, você também ajuda o nosso canal. Tá bom? Então sempre vai lá e coloca o cupom Eu Jogo no Gol. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer os produtos da Roche. Dá uma olhadinha lá na loja, porque são produtos de altíssima qualidade. Além do desconto de 10%, eu tenho um anúncio ainda maior para fazer para vocês, vocês não têm ideia. Galera, sabe essa luva aqui? Eu mostrei lá no Instagram. Essa aqui é uma Fit Control G3 Duo Palma Duo. Uma Palma que eu nunca utilizei, tá? Mas que eu tinha muita vontade de conhecer. E essa aqui é uma luva top de linha, não é uma luva barata, né? Porque realmente tem muita qualidade, é uma luva extremamente profissional. E o mais legal pessoal, é que a gente vai estar sorteando uma dessa para vocês! Sim galera, para celebrar aqui essa parceria com a Roche, Eles vão enviar na sua casa uma luva dessa, não é essa, porque essa aqui já é minha, tá? Mas eles vão enviar no número que você quiser, 8, 9, 10, 11, tá bom? O ganhador do sorteio vai poder escolher a numeração e a Roche vai enviar para vocês. Inclusive, se quiser com o seu nome, também a Roche pode enviar. Não é só esse sorteio, gente. A Roche vai mandar para a gente uma luva mensal para a gente fazer análise no canal E outra luva para sortear. Vocês acreditam galera? Nós vamos sortear uma luva da Roche todo mês aqui no canal, gente! É isso mesmo, todo mês vai ter uma luva da Roche, sorteio de luva da Roche, gente, aqui no canal! Não estou acreditando! Mas é isso pessoal, é verdade e eu estou muito, muito feliz com essa notícia. Bom, mas quando vai ser esse sorteio? Nos próximos dias eu vou anunciar para vocês. Fiquem ligados aí no meu Instagram, no Instagram da Roche Brasil e também aqui no nosso canal. Ativa as notificações, se inscreve para poder não perder a data do sorteio, beleza? Agora se você não quer esperar o sorteio e já quer comprar uma luva incrível dessa aqui, clica no link que eu deixei aqui embaixo, tá bom? Clica no link que você vai conhecer essa luva e todos os outros produtos da Roche Brasil. Agora aquela pergunta que não quer calar. Eduardo, e as outras marcas? Você não vai mais falar das outras marcas? Bem pessoal, eu queria falar para vocês que a nossa parceria com a Roche é diferente. É uma parceria que vai agregar conteúdo ao canal, vai agregar valor para o canal. Eu não vou deixar de falar das outras marcas, isso que é o mais legal pessoal. A gente continua o projeto e a Roche vai ajudar a melhorar ainda mais o nosso canal. Vai ser uma parceira sensacional aqui do nosso canal. Tá bom? Isso é muito, muito legal pessoal. A Roche me deu a liberdade de falar as principais características, tanto as boas, os pontos fortes, os pontos fracos. E isso eu vou falar para vocês de coração, tá bom? Então tenho certeza que vocês vão curtir muito os nossos vídeos. Muito bem, antes de terminar eu queria dar um agradecimento muito, muito grande a Roche Brasil por acreditar no nosso trabalho, por me enviar aqui essa luva sensacional que eu não vejo a hora de testar. Eu espero que hoje aconteça o jogo que eu estou aguardando para poder levar ela para o campo, já gravar o teste de campo e trazer aqui para vocês. Legal né gente? Então se você gostou do vídeo, se você gostou da novidade pessoal, deixa aquela curtida. Deixa a curtida porque ajuda o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Assim você não vai perder mais nada dessa parceria de sucesso. Beleza gente? Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!